Música Minha primeira experiência como professora foi corrigindo um monte de prova, uma pilha assim, que uma criança encontrou naquelas pilhas de folhetos de propaganda que eu encontrei em algum canto, em algum comércio da cidade. Então, eu dava vários certos, porque aqueles alunos eram ótimos, e eu, como professora, me senti muito orgulhosa daqueles alunos que eu tinha. Uma outra experiência foi naquelas lousas fictícias que a criança fantasiava enquanto brincava de escolinha. E essa experiência de professora foi acontecendo até meus 13, 14 anos, quando, efetivamente, eu passei a ter a companhia do outro. Quando eu comecei a ajudá-lo, os meus amigos de escola, a orientar, dar uma ajuda, uma dica, nas aulas de inglês. A partir desse momento, eu entendi o quanto era importante a presença de uma outra pessoa na educação, o quanto era mágico a gente entender que maravilhoso que era você conseguir ajudar uma pessoa a conseguir caminhar com as próprias pernas, ajudar uma pessoa a conseguir pensar com as próprias ideias. E aí, a partir desse dia, eu entendi o que é que eu faria para o resto da minha vida. A educação, como a gente conhece e sabe, ela é vista de diversos ângulos, de diversos olhares. Muitas pessoas adoram opinar e dizer que têm razão sobre ela. Muitas vezes por motivos econômicos, por motivos políticos. E, dentro dessa discussão toda, muitas vezes o que acaba acontecendo é essa discussão fazer com que a educação, como foco, seja desconectada da pessoa que é o centro e o motivo pelo qual ela existe, que é o aluno. A gente sabe que conhecer, saber das coisas, é muito legal. Mas eu acho que, se a gente perguntar para alguns alunos se eles gostariam de nascer sabendo, eu acho que muitos deles vão dizer que sim. Então, se você perguntar para o aluno que já gostaria de nascer sabendo, ele vai dizer sim, então, a gente se pergunta se essa é a resposta, onde será que está o problema? Será que o problema está no aprender? se o problema está no aprender, no processo de aprender, o que está errado? A gente pode pensar que o processo de aprender tem a ver com a preparação do professor, o desinteresse do aluno, ou a sala de aula que não está devidamente preparada para ele. Bom, a gente está ouvindo falar muitas vezes, e por vários meios de comunicação, dos nativos digitais de Prensky, não é mesmo? Então, por conta disso, todo mundo diz olha, a sala de aula tem que ter tecnologia, os alunos precisam usar celular em sala de aula, os professores têm que trazer isso, têm que trazer aquilo, têm que trazer aquilo outro. Pois bem, só que, se vocês pararem para pensar, colocando tudo isso em cima do papel do professor, eu faço uma pausa nisso e faço uma pergunta para vocês. Alguém aqui tem filho? Então, eu vou fazer uma pergunta para vocês. Alguma vez, vocês, enquanto pais, já se pegaram falando com os seus filhos exatamente da mesma maneira que seus pais falaram com vocês? E vocês só perceberam isso no momento em que aconteceu? Vocês falam, nossa, aparece meu pai falando comigo, aparece minha mãe falando comigo? E é curioso isso que acontece. A gente não sabia que a gente tinha esta memória, mas ela surgiu. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês. Com os professores, é a mesma coisa. Muitas vezes, os professores em sala de aula, eles vão reproduzir um determinado comportamento que eles também não conheciam e que só vão surgir na hora que acontecer. E eu tenho certeza que os professores deles não usavam nenhum tipo de tecnologia digital na época que esses professores eram alunos. Então, o que eu quero dizer com isso? que esses professores que a gente hoje cobra, que usem, que façam, eles não aprenderam desta forma. Então, o que a gente precisa fazer nesse sentido? A gente precisa ajudar. A gente precisa ensinar. A gente precisa desenvolver. Então, como isso é possível? Primeiramente, é importante fazer com que todos nós, e principalmente o professor nesse contexto, acredite que é possível. Porque sem a crença de que o professor consegue lidar com este desafio, ele nada vai fazer. A crença é uma coisa muito importante e ela permeia, ela faz o papel de mediadora das nossas decisões, das nossas vidas. Sim ou não? Se a gente acredita que a gente tem condição de fazer determinada coisa, a gente vai lá e faz. Se a gente acredita, por outro lado, que não consegue, a gente, muitas vezes, nem tenta. Então, assim, existem vários tipos de crenças. E uma das crenças que eu gostaria de falar a respeito bem rapidinho é uma crença chamada auto-eficácia. A auto-eficácia é a crença que você tem na sua capacidade de organizar e executar alguns cursos de ação que são necessários para você dar conta de uma determinada tarefa. A boa notícia é que a gente consegue ajudar uma pessoa a desenvolver o seu senso de auto-eficácia. E isso não é só para dar aula, não é só para usar tecnologia, isso é para qualquer coisa. para falar em público, para praticar determinado esporte, para aprender a lidar com algum tipo de dificuldade. Então, muitas vezes, um professor pode ser um excelente professor e ter uma alta auto-eficácia para dar aula. Mas, se ele não acredita que ele consegue usar uma tecnologia para poder promover um resultado de aprendizagem com o uso daquela tecnologia, ele simplesmente não vai usar. Então, rapidinho, como é que eu posso fazer para ajudar esse professor? Tem quatro meios. O primeiro deles é fazer com que esse professor tenha uma experiência pessoal de uso de tecnologia em sala de aula. Eu ajudo esse professor a preparar uma aula e aplicar uma aula usando um aplicativo ou uma tarefa muito pequena na qual ele vai fazer com que o aluno use e, depois, essas tarefas vão sendo gradativamente maiores, de forma que o professor participe cada vez menos e o aluno participe cada vez mais da aula. Uma outra forma é fazer com que o professor observe um amigo dele, um colega, fazendo a mesma coisa de forma que ele perceba que as dificuldades que ele tem, o colega também tem. E, assim, ele aprende com o semelhante. Uma outra forma é fazer com que ele receba o tempo todo um feedback positivo, seja dos seus pares, seja da pessoa que está desenvolvendo um orientador, um treinador, um diretor, um gestor e dos próprios alunos. E a última forma é fazer com que ele aprenda a identificar e controlar o que a gente chama de estados fisiológicos. Sabe o suor na mão, o friozinho na barriga, que são sinais que o corpo dá para a gente que a nossa auto-eficácia está abalada ou controlada. Bom, de um lado, a gente tem o que fazer com o professor. E do outro lado? Do outro lado, eu queria... Aqui são as quatro fontes. Do outro lado, tem isso. Alguém sabe o que é isso? PQNQC? É a pergunta que não quer calar. A pergunta que não quer calar é é como fazer para o aluno querer aprender. Todo professor faz essa pergunta. É o nosso grande drama. Só que, antes de responder essa pergunta, tem que devolver uma pergunta para o professor, que é a pequena IQC A. As primeiras cinco letras, vocês já sabem. Certo? A pergunta que não quer calar, anterior. A gente tem que perguntar para o professor o seguinte. Por que que o aluno tem que aprender aquele determinado conteúdo? Se a resposta for, olha, por que está no currículo? por que está no livro? Por que vai cair na prova? Se essas forem as respostas, nós temos um problema. Se essas forem as respostas, a gente simplesmente está desconectando os nossos alunos da escola. A gente está desconectando os nossos alunos da vontade de aprender. Então, só para ilustrar, eu vou trazer alguns exemplos da área que eu atuo, que é o ensino de língua estrangeira. Se eu quiser que os meus alunos aprendam números, qual é uma atividade possível que a gente pode fazer? Eu vou pedir para que esses alunos montem os seus grupos de WhatsApp no celular. Então, para eles poderem montar o grupo de WhatsApp, o que eles precisam fazer? Descobrir o número do outro. Para poder descobrir o número do outro, ele precisa perguntar. E, com isso, pratica números. Para que eles possam colocar o seu perfil no LinkedIn, que é uma rede social basicamente profissional, eles precisam saber falar minimamente da própria profissão. Então, eles têm que aprender a falar a respeito da própria profissão para poder postar na internet. Para eles poderem falar a respeito da própria cidade. Tem um site, tem esses Wikipédia da vida, tem um que se chama Wikitravel. Para eles poderem falar a respeito da própria cidade e postar de verdade para que outros vejam, tem que pesquisar. O que tem na minha cidade? O que tem no meu restaurante? Fazer comparações, qual é o mais legal? Eles fazem a pesquisa, fazem as comparações e postam. Então, aqui eu só queria fazer uma pausa. os professores muitas vezes quando pensam que legal, vou usar a internet na sala de aula, a primeira coisa que ocorre é usar a internet para buscar informação. Só que a informação já existe. Então, a gente tem sempre que se lembrar o seguinte, o conteúdo já existe, o conteúdo é pronto, ele é finito, ele já está lá. A gente não tem que trabalhar enquanto educador a favor do conteúdo. Alguém já fez isso. O que nós precisamos fazer é trabalhar a favor do aluno. Esse está em desenvolvimento, esse está em formação, nós todos estamos. Não é verdade? Então, a internet tem que ser usada para criar, compartilhar conteúdo, não só buscar. Então, deixa eu fechar o parênteses e continuar. Então, fazendo uso desse jeito, o aluno passa a entender que ele tem condições de participar da aula de um jeito muito mais significativo. Então, a gente vê exemplos disso acontecendo em muitas disciplinas. Eu trouxe um pedacinho da minha porque eu não vou ousar entrar em outras. Mas, por exemplo, a gente vê, está chegando no Brasil, eu acho que vocês já ouviram falar, uma pedagogia chamada maker. o que a pedagogia maker faz? Os alunos têm que construir coisas em sala de aula. Então, isso mostra a evolução e a diferença que a sala de aula está tendo hoje. Antigamente, a sala de aula era um silêncio total, a sala de aula era um espaço onde o aluno ia buscar conhecimento. Por quê? Porque, efetivamente, todo o conhecimento do mundo era trazido para dentro da sala de aula. Então, a sala de aula era um silêncio, todo o saber vinha do professor, o aluno tinha que ficar quietinho porque aquele tempo tinha que ser otimizado e a otimização do tempo era via silêncio. Hoje, a sala de aula é um espaço do fazer, ela é um espaço do experimentar, ela é um espaço do ter que errar. Então, não podemos mais ter sala de aula com silêncio. A sala de aula não pode, em hipótese alguma, ser um intervalo do mundo. Ela tem que ser o próprio mundo em evolução, em teste, em experimentação. E o papel da tecnologia é justamente servir de meio para que o aluno faça esses testes, faça essa experimentação. E isso não é fácil para o professor. por isso que a gente precisa, enquanto educador, enquanto desenvolvedor de professor, ajudá-lo. Ajudar aos pais, principalmente, a entender esse novo papel do professor, porque não é fácil. Não é fácil fazer com que essa experimentação ocorra, porque a gente não sabe onde vai dar. É fácil quando você tem um conteúdo, o aluno tem que decorar e responder. Antigamente, a gente ensinava o aluno a responder. Hoje, a gente tem que ensinar o aluno a fazer perguntas. Esse é o verdadeiro intuito, é ensinar a fazer perguntas, e perguntas cada vez mais inteligentes, perguntas cada vez mais sem resposta. E os pais, muitas vezes, não entendem isso. E quanto mais a gente conseguir ensinar o aluno a fazer perguntas que não têm respostas, mais estamos conectando os alunos à escola. para poder só sintetizar o que eu gostaria de dividir com vocês, existem diversas iniciativas, a iniciativa Maker é uma que eu trouxe, mas essas metodologias ativas, que, inclusive, as próprias universidades agora estão começando a trabalhar com esses tipos de metodologia baseada em problemas, em estudos de caso, em pesquisas. Várias universidades no próprio Brasil já estão começando a trabalhar com esse tipo de experimentação e aquele conteúdo que a gente só via no livro passou a ser dividido. Parte está no livro, parte está digital. Então, a gente pode fazer com que o aluno veja um pouco no livro, um pouco na parte digital, seja sozinho, seja em estações que ele roda ao longo da sala de aula. Então, veja, isso demanda do professor uma grande auto-eficácia para lidar com uma situação como essa. Então, ele roda em estações ou roda individualmente ou, outras vezes, ele tem que se preparar em casa através de vídeos, através de pesquisas e, no dia seguinte ou na aula seguinte, ele vem para a sala de aula para poder debater sobre aquilo que ele viu anteriormente. Então, a gente inverte. É o que tem sido chamado de sala de aula invertida. Então, esse tipo de mudança, a tecnologia faz com que o ambiente inteiro mude. não é só porque a tecnologia está inserida que a pedagogia continua a mesma. Muda tudo. As relações mudam, a proposta muda, a maneira como tudo é visto é alterada. Outro dia, eu vi na televisão um comercial de uma cidade que estava orgulhosamente investindo. Ah, investimos na tecnologia, na educação. E aí, colocou a foto de uma professora usando uma loja digital e a professora estava usando um texto e ela estava grifando um texto da mesma maneira como ela fazia com giz. Então, isso prova o quê? Investiu-se em tecnologia, mas não investiu-se na formação do professor. Então, não é o suficiente, não é só um controle que vai mudar. É a formação que vai fazer a diferença. Então, para encerrar, que o meu tempo já estourou, eu só queria dizer o seguinte, que todos nós sabemos o que tem que ser feito. Precisa investir nas pessoas para que a conexão só se dá quando a gente faz a... Para que o aluno seja conectado à escola efetivamente, a gente tem que esquecer tudo isso em relação a conteúdo e pensar no verdadeiro protagonista que é o aluno. Uma vez que isso acontece, quanto mais o professor sair de cena, mais ele vai se conectar. É isso. Muito obrigada. Aplausos. 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 Aplausos.